E hoje, né? Tá gostando do meu hoje? Ela vai se embora Então, não sei o que é isso Quando ela começa a chorar, minha mãe vai ligar pra minha tia Então é isso Eu não sei que horas ela vai ficar aqui Mas é isso, né? Ela vai dormir aqui, como vocês já sabem Tudo mais Vocês já sabem o que eu vou fazer Fazer miojo, migal dela Agora vai ser pra valer Tô descabelada Mas enfim, ela tá ali na rede assistindo o Stacey E ela vai dormir aqui na cama, como vocês já sabem Naquele vlog eu mostrei Então chega pra valer E legal, salta a vinheta, produção Bom, gente, eu vou gravar pouco Por causa que naquele vídeo Eu passei muito e ficou muito, muito vídeo Então eu tive que tirar muita parte Eu não gostei disso Olha a galera da televisão Ela tá aqui Bom, gente, ela tá assistindo E eu tô aqui também assistindo E é isso Ela tá lá assistindo E depois eu vou fazer a lenta dela, tá? Então é isso Tá toda descabelada E eu não sei se eu vou mostrar que ela trouxe Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Os looks são Ela trouxe essa fraldinha aqui Trouxe esse look aqui de dormir Trouxe aquele look de dormir Trouxe essa fraldinha aqui também Trouxe duas calcinhas E trouxe esse lookzinho aqui, ó E eu vou mostrar agora o que é que tem aqui Vou colocar aqui E volto com vocês Essa é a tampa de mamadeira, né? Ela praticamente ela que lua naquele dia Trouxe nissinho Trouxe garrafa de água Arrafa de leite Trouxe um mucilão, né? E trouxe o leitinho dela Então Basicamente é isso que ela trouxe Então eu disse Ela já veio passar, né? Que eu postei o look com vocês Então você já sabe que ela trouxe Só que ela não trouxe aquela calça Que ela deu naquele dia Porque não achou E também não trouxe Mescal e biscoito Por que ela não trouxe nem biscoito E nada tipo assim, né? Porque foi de última hora Minha tia não ia pra vigília Mas a minha mãe falou Ah, minha mãe, não cuida dela Fica com ela Foi de última hora que a minha tia decidiu ir Entendeu? Então é por isso que Trouxe pouca coisa Então foi bem apressada É isso Então, tchau Gente, ela tá Ela tá ali E eu vou fazer Vou fazer a comida dela Às vezes eu vou fazer agora Mas É isso Outra da comida dela é miojo Eu vou comer diferente dela Eu vou comer esse frango Eu vou comer esse frango Maravilhoso E Também Então Fazer só a comida dela E vou fazer um suco de limão pra nós duas Vou ver se tem limão aqui Tem Vou fazer um suco de limão pra nós duas Tem Um suco de limão Mas Dá pra fazer Gente Eu vou comer o limão Todo mundo sabe Fazer, né? A gente vai pensar na internet Que eu não vou Olha esse tubinho, gente Isso aqui é limão Eu vou comer esse limãozinho Ai, que fofo Eu mandei Vou fazer três limão pra mim e pra ela E água, né? Então, é isso Fazer aqui E eu vou fazer Não sei se eu vou fazer agora Meus dela Depende Porque eu acho que ela já comeu Ela comeu Sovete, tá? Então Pode ser que Ela não esteja com fofo Mas eu não vou fazer agora Pra pintar minha mãe Se eu parto agora Ou não Mas aí, tchau Bom, gente Eu já tá meio De fazer o suco Agora eu vou fazer o milhojo dela O milhojo dela Já tá pronto Mas agora Fazer o milhojo dela, né? Eu não sei se ela vai comer todo Se ela já comeu Se ela não comer Eu como um pouquinho Porque eu amo o milhojo Mas eu já sei Comer muito pouco Eu já comi naquele dia Vou pegar esse aqui Que tá sujo Ó Tá sujo Mas Vou dar uma lavadinha aqui Colocar água E, ó Vocês vão ver O milhojo pronto Em um, dois, três E... Tá pronto, gente O milhojo Então eu vou colocar Ela tá ali Ela tá só de fralda Por causa que Ela vai comer agora Quando ela estiver pronta Vou mostrar pra vocês Eu fiz suquinho Ah, foi o milhadinho Olha como era lá Fui suquinho pra ela Ela tá aqui na mãe Só que agora Eu não vou mostrar Ela nua Porque eu não gostei Porque foi muito difícil Então ela vai comer A mãe dela Eu vou usar isso daqui É uma fraldinha E duas brus... E a... O shortinho Ela tá aqui Deixa eu mostrar ela aqui Vem, Keren Olha pra câmera Oi, Nenê Quero... Eu não quero O que ela quer Enfim, é Ela tá ali E ela vai aparecer aqui Um Dois Três Quatro Cinco e... Gente, tá prontinha Eu coloquei esse short Coloquei essa brusa E hoje, né? Tá gostando do miojo? Gostou? Suquinho Bela suquinho Que é não Suco Enquanto ela fica aí Eu vou comer Sobre Meu pai trouxe Moreninha pra mim Eu amo, gente Ai, é coco Hum Ó, tem moreninha Tem... Ai Saiu E tem bolinho Mas eu vou comer Moreninha mesmo Nem passar com marrom Não quero, não Tá, isso Vou comer Tá bom? Então ela vai aparecer Aqui com roupinha Né, gente No caso É Tô aqui com essa juba Não sei se vocês entenderam bem Mas É isso, né? Ela tá morrendo Soninho, gente Então acho que eu vou Com ela pra dormir Não sei Tá lá com a minha mãe Não sei se ela Ela deixou o miojo todinho Não comi o miojo Eu vou ficar tudo aqui Então é isso Eu vou botar uma juba Vou colocar aqui Eu vou ficar aqui Deitada com ela Fechar a luz Pra ver se ela dorme, né? Espero que ela durma Vou tentar Gravar um pouquinho Pra vocês Mas é isso Vou passar ela pra cá Colocar o ventilador E é isso Eu tô morrendo Soninho Então vai deitar aqui A minha cama E vamos dormir Tô morrendo Soninho, gente Eu quero tanto que ela dorme Que eu tô morrendo 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 Volto já pra Kery Vou pegar ali o copo pra mim Bom gente, já tá de manhã A Kery A minha mãe dormiu com ela Eu dormi na casa do meu pai Ela Ó, a minha mãe já se rompe O migal dela, ela dormiu todinha Tem um rastinho Ela tá me guardando todinha E ela tá ali Mostrando a televisão Gostou do migal, Kery? O migal tava bom? Tava? Pois é, gente Então é isso Ela... Eu não dormi com ela Eu não dormi com ela Eu não dormi com ela Ela já tomou o migal dela Então por isso que ela vai comer Pera ainda A sal que já é o antes Pera Espalha bem Agora pode comer Ela cismou com essa pulseira Ai, gente Come Eita Eita Come direito, mulher Mas ela quer comer assim Gente Gente, vocês não acreditam Eu perdi a Kery Gente, ela não tá em nenhum lugar daqui Olha Eu juro, ó Ela não tá na rede Ela não tá ali Gente, é sério Eu vou fechar essa porta Ela não tá aqui, ó Eu vou fechar a porta, né Pra não ter que Não entrar nenhum bicho aqui, não Tu tá aí, menina Tu tá aí Ela ficou toda feliz Ela Eu não acho ela Ei, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vira O bicho correu Kery Volta aqui Volta Kery Ei Menina Volta aqui Ei 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 Ei, Tina Ei, mama Ei, mama Ei, mama Ei, mama Turu 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 Baby Turu Baby Turu Tendo Mami Mami Turu Mami Dere Tuduru labor Mami Turu Mami Chato OSS Mami Turu Dere Dere Mãe Turu Lator Le Tuduru Wear March casually Picou R Du Laro Vai tomar banho agora, vem Vem, pega a chinala Pega a chinala dela, mãe Ela vai tomar banho, hein? Tá Só fala louca, esse vídeo vai ficar longo, entendeu? Vai ficar longo Eu vou tentar acelerar umas partes Mas se eu não conseguir, ó Eu não vou poder fazer nada Vai ficar longo, deixa eu ver Vem aqui a chinalinha dela Vou dar um banho aqui nela, tá, gente? É isso Quando ela vai tomar banho, eu volto com vocês A menina deitou no chão A menina deitou no chão Olha o penteado que eu fiz naquela coisa mais sufa Ficou tão linda, tão menina Ela tomou o banho dela E eu fiz o penteadinho nela Ela tem partinhas, ela fica bem bonita Parece aquela Agnes, sabe? Vai depois fazer o cabelo dela aqui em cima Aparecer com a Agnes Eu acho ela muito vova, gente Muito fofa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no meu canal Compartilha o vídeo com todos os amigos Gente, é... Eu vou deixar os cards aqui Tá No... No vídeo que eu gravei no 1, né? Que era o 1 Tá de noite Vocês estão vendo que tá de noite Gente, eu tô... Acho que... Segunda-feira Esse vídeo foi gravado... Hoje eu tô na segunda-feira Esse vídeo foi gravado no domingo De manhã No sábado pro domingo de manhã E sim Eu não esqueci de dar tchau Então eu vou dar tchau Essa hora mesmo Mas não é... Mas, né? Relavem isso Então Beijão, galera Fui Tchau Tchau